A maneira como eu acredito a alimentação do bebê, e é o método que eu ensino, é o ACL, que é o da alimentação complementar livre. E uma pergunta que eu recebo bastante é, qual é a diferença da ACL para o BLW? E eu falo que o ACL e o BLW têm em comum os cortes, têm em comum a forma de preparo dos alimentos, a forma de representação. Mas a ACL, esse método que eu proponho para as famílias, é um método que tem muito mais um objetivo, uma base de estimulação neuropsicomotora do bebê, de exploração sensorial, do que propriamente uma preocupação em que a criança simplesmente coma. Então, eu falo sempre para os pais, coloquem a comida para a criança, coloquem lá os pedaços, não ofereçam de colher e deixem que a criança explore, porque isso é muito importante para o desenvolvimento. Então, ela vai se nutrir mais ou menos, mas ela não vai, em termos biológicos, no ritmo dela, ela vai mamar, ela vai seguir bem, mas ela vai principalmente ser estimulada e ter um grande desenvolvimento na parte sensorial e na parte motora, que eu considero que isso seja o mais importante na vida da criança.